Música Aviso Mas o gambite nem é calvo, pô Carol, muito obrigado mano Assim ó, as vezes alguém precisa falar o óbvio Pra esse chat Que eu não sou calvo mano Que isso tudo não passa de uma grande Besteira criada Pela indústria pra vender Tratamento pra calvície Música Aviso, o vídeo a seguir Foi feito para documentar as fotos de risco do trânsito Nós incentivamos as ações corretidas A compilação, respeito às vezes do trânsito Todos os vídeos foram utilizados como prévio de autorização Dos canais originais e com os respectivos créditos Na descrição Oi Gente, isso me fez lembrar de uma coisa Se eu falar pra vocês O que que eu fiz mano Nossa, eu fechei minha aba aqui que eu tava aberta Se eu falar pra vocês que esses dias que eu vi O vídeo original do Silvio Santos caindo no chão Mano Esses dias não Foi tipo Foi tipo Essa semana Quero café Vocês já tinham visto mano É tipo assim Eu sabia do rolê Mas eu não tinha visto a cena em si Tá ligado Qual que é mesmo É isso aqui não Ah, você é o Dorinho Oi Você é o Dorinho Oi Dorinho Oi Dorinho Oi Dorinho Oi Cara, coitado mano Me deu mó pena Oi Pode deixar Pode deixar Tá vendo Dorinho Eu entrei bem Me deu uma causa Fui debochado Mano Olha a reação das mina lá atrás Tipo Elas não sabem se ajuda Ou se fica parada Elas tipo Entraram em tilt É o Dorinho Oi Oi Pode deixar Tá vendo Dorinho Eu entrei bem Me deu uma causa Fui debochado Fui debochado Da tua gagueira Entrei bem Vai mal É É o mais engraçado Que ele ficou no chão Tá ligado Tipo Pra fingir Costume Dorinho O que? Como? Eu não perguntei Se você dava Alguma coisa O nome O nome Dorinho O que? Dorinho 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 É Tá bom É Tá bom Clássico Um clá Eu tirei o errado É esse aqui E esse aqui Eu tiro Pronto Agora foi Oi Enciada de cigarro Arruma a câmera Que? Minha câmera não tá arrumada? Minha câmera tá errada? Por acaso? Ah, o chat Ah, vocês sentem falta Quando vocês não ficam aqui Embaixinho, né? Que fofos Que fofos Motoga tenta conseguir Informações Para chegar ao bairro Xanda Jaqueira Xanda Jaqueira É isso Xanda Jaqueira Alugará de Maceió Mas é foda também, né? O cara pediu informação Em cima da moto Andando Não, meu irmão Você para e pede Para alguém Que tá andando, né? Vai pra Jaqueira Vai pra Jaqueira Tu é mudo, ó Ah, foda, véi Desculpa aí, véi O cara era mudo O cara era mudo, mano Caralho É mudo o cara, ó Que merda Caralho O cara era mudo, mano O cara era mudo, mano Vem, liga aí, tropa Qual a probabilidade? Qual a probabilidade, véi? Não é possível, véi Eita fuleira Mas se ele era mudo Ele podia falar Pelo menos que era mudo, né? Tipo, avisava, né? Tipo, eu sou mudo Não consigo falar Nossa, eu achei que era tipo Um coisa de brinquedo, mano Mas é real mesmo É verdade Nossa, que nojeira Pra que matar o bichinho? Pra que matar a centopeiazinha, tadinha Não tá fazendo nada pra ninguém Coitada, mano Não, mano Ela já tava no chão Era só deixar ela ali Que viagem é essa, rapaz? Tadinha Aquilo era uma lacraia Rapaz Que onda é essa, galera? Piolho de cobra, véi Dentro do painel da moto Piolho de cobra Rapaz Esse é o vulgo dela? É assim que ela é chamada na quebrada? Motorista segue Muito lentamente Parece distraída Com algo dentro do carro Com certeza tá falando no celular Ou tá vendo a live do Gambits, né? Tá vendo a live do Gambits Com certeza aqui A cara tá andando Nessa velocidade Não tem como Tá jogando no Gambit Tá jogando no Gambit Quer ver? Quer ver? Agora deu a seta Não, aí é foda É foda Passageiro gritando Vai tomar no cu Ih, parou a moto Ih, parou a moto Vai dar uma tretinha aqui Ó, abriu a porta Isso, caralho O que é isso? Vai derrubar, derruba aí Derruba aí Ninguém vai te derrubar, não Vai derrubar, derruba aí Ninguém vai te derrubar, não Derruba aí, maluco Ninguém vai te derrubar, não Tu quer derrubar? Ninguém vai te derrubar Tu abriu a porta pra quê, então? Quero Tu abriu a porta pra quê? Queria aparecer pra namorado O cara queria dar uma de machão, né? Nossa, olha como eu sou foda aqui Eu vou abrir a porta aqui Eu estou muito puto Tu abriu a porta pra quê? Nossa Tu vai me derrubar? Não vai, não Ah, tá Pensei que você ia me derrubar Não, não vai, não E aí? Estou te filmando, ó Estou filmando a plaquinha Estou filmando você E daí? O cara lá dentro ficou em choque, mano Beleza Valeu, Wendel Valeu Então tá bom Pensa duas vezes antes de abrir a porta Pensa duas vezes antes de abrir a porta pros outros O cara tremeu na base toda Nossa, eu achei que o cara ali dentro do carro ia fazer, sei lá, mano Ia... Ia... Pô, ia sair do carro Ia meter um dedo na cara Vários, caralho, mano Tremeu na base Eu vou esperar o Wad Pra vocês verem essa tretinha, tá? Vou segurar aqui pra vocês, mano É, e Júlia, obrigado pelo Prime aí também É, pelo Sub Tamo junto, pô Peidão Pô, achei que ia dar uma merda total aqui, véi Tava esperando muito Esperei muito disso aqui Não deu nada, véi Quer dizer, ainda não deu, né? Acabou o Wad, não? Pensa duas vezes a gente abrir a porta pros outros Boa noite, Gambito Boa noite, chat Assistindo a live na cozinha enquanto faço o jantar Bom jantar aí, Érica Tamo junto Foi embora, não deu em nada, não deu em nada Tá emocionado, pô? Deu nada, deu nada Abrir a porta pros outros Mandar um dos outros tomar no c... Meu Deus, meu foda-se Não dá, velho Ei Eita Carros de baiano Car... Tocando um Arctic Monkeys dentro do carro Caralho Que merda, hein? Arctic Monkeys Pô, até devagarzinho depois dessa Deu ruim em XZ, sim Agora eu apareço, porra Agora sim Caramba, esse aí foi... Não entendi o que foi acontecer ou não Viu cantada já? Que saiu o outro ou é o último? Esse motocas atravessavam a praia do Cassino Ah, a praia do Cassino é grande, mano No Rio Grande do Sul Ah, é a maior do mundo Faz sentido Faz sentido, então Faz sentido Me deu Olha o gordinho O que foi? Mano, foi levantado Subi na moto Conectada Que foi levantar na pedaleira e esparou o airbag Caralho, mano Aqui tem o cara equipado com sistema de airbag E foi acionado E foi acionado por um fio preso na sua moto Nossa, tentar ficar em pé na moto É pra se esticar um pouco Acabou puxando o fio e acionando o airbag Como que solta isso, mano? Nossa senhora, velho E pior que esse airbag é maior caro, mano O cara gastou o airbag a tua Caralho, mano E vai ficar mais triste Que ter gastado o bagulho Não, isso é Ele não vai conseguir abrir Tem que apertar ele O botão do cinto O bagulho não solta, mano Explica em nossa língua Sabe Tem que saber O que é airbag Airbag é tipo É tipo Um colete de airbag A roupa dele incha Pra caso ele caia Tá ligado? Ele sofre um acidente A roupa dele vai dar uma inchada E ele vai conseguir Tipo Não morrer Deu pra entender? E o cara foi simplesmente levantar E ficou preso o negócio Pelo fio E acabou puxando E abriu o airbag do nada Não, não tô falando Eu também não Não tô conseguindo Peraí Eu acho que tá apertando ele, mano Ó, não vai, mano Vou ter que cortar essa porra Caralho, mano Ah, é atrás Eu tô apertando no meio O negócio Não, não vai abrir Vai fogueta com zíper Cara, esse negócio demora pra c****** Pra encher, cara Se eu tivesse caído Peraí, peraí Calvo Cês viram ali? Igual tu? Não, não, não Ele é mais Ele é mais Ele é mais Ele é mais É mais Tá falando o quê? Por que eu tô falando Ele é mais Se eu nem sou Faz nem sentido Eu falar ele é mais Porque eu falar ele é mais Quer dizer que eu também sou Mas eu não sou O bagulho tava me sufocando Eu não parava de mim No final tudo certo Naquele mesmo dia Eles conseguiram chegar Até o final da praia Na divisa com o Uruguai Pô, deve ser da hora Um rolê desse aqui Pela praia inteira Até a divisa com o Uruguai Porque a praia tem Não sei quantos quilômetros, mano Isso é massa, mano Tá bem movimentada Não tem porquê Eu avançar nem nada Só esperar Fechar aqui pros carros Pro pedestre E a gente vai Ai, meu Deus Quase morri Propaganda gratuita Pro advogado aqui, chat Ó, quem tá precisando De advogado, ó 32449705 Liga aí, ó Dentista aqui também, ó 3, 2, 2, 5, 9, 2, 11, 53 Aí também, ó É assim que tem que fazer, tá ligado? Não sei se vocês conseguem ver Ó, fechou O que o cara Fez, galera? Gunbeat, você já ouviu There's nothing rolled in me Bec do Sean Mendes Acho que combinaria super com a sua voz Depois vou ver Quer dizer, eu ouvi, né? Tu ouviu? Eu ouvi Que loucura Eu ouvi Engenhos do Havaí Caralho, isso é Engenhos do Havaí Foda Porto das Dunas Ceará Ceará Tem alguém do Ceará aí no chat? Não Que isso? Uma cobra no meio da rua, mano Ó, tem uma galerinha do Ceará, ó Pega Achei que ele ia Dar uma chinelada na cobra, mano É, eu vou tentar afastar ela pra lá Eu já falei várias vezes pra vocês, cara Pra vocês tomarem cuidado ao atravessar a rua Olha aí, onde é que vocês estão, mano? Pro Paranax Racing Já falei várias vezes, mano Toma cuidado, atravessa na faixa Caralho, ó Aí eu encontro vocês no meio da rua e gravo vídeo ainda Eu fico zoando vocês Eu não gosto Eu não gosto que fique zoando vocês assim, ó Fico gravando videozinho Vem, vem, vem Cobra aqui, a cobra Olha ali, ó Olha ali, ó Vai, 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 vai Sai da rua, maluco Vai, 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 vai Estão vendo o cobrão, né? Desculpa Ele falando vai, vai É, não Quanto mais vai, vai Ele fala, mais a cobra vai ir rápido, né? Você deu um chute nela, assim Obrigada por estes dois meses, chato e gambita Tamo junto, Estela Valeu pelos dois meses, pô Deu certo, deu certo A cobra chegou em segurança A cobra chegou em segurança Ih, ó, lá, lá, ó Ih, olha lá, ó Ai, ai, caralho Ai, ai, caralho Ele não tava ponto cego Ai, ai, caralho Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Eu vi, eu sei Tô gravando Ah, esse mano aqui tá rápido, hein Ô, mas pra quê, mano? Pra quê? Meu Deus Que isso, o cara Deu um chute no retrovisor do mano Sou filha da p*** O intuito aqui não é promover violência O vídeo explica O intuito aqui O intuito aqui não é promover violência De forma alguma Eu abomino esse tipo de atitude Ah, eu vi, né Imagina se não abominasse, né Imagina se tivesse de acordo, né Só que na hora da raiva aconteceu Ah, é o típico, né É o típico Conhecido Aí No dia eu fui fazer vídeo Com dois outros amigos aí E esse rapaz Eu tenho Já a desavença Ele tava de carro Foi atrás da gente Hum, interessante Ele tava decidido fazer o quê? Me fechar Ele Começou a frear na minha frente Fazer zigue-zague E eu sou louco Eu sou louco Ok Deu pra perceber já Tá aqui em poda e Quase caí pro canto Mas meti o pé no retrovisor Não pensei Na hora da raiva ali Cada um tem sua reação A gente pode planejar a ação Mas reação Não pode Nossa Que papinho de merda Então infelizmente Foi o que aconteceu É você E eu jamais faria isso, mano Pelo amor de Deus Que isso Seu Osvaldo Caralho Seu Osvaldo Caiu sozinho Seu Osvaldo Caralho Osvaldo Puta que pariu Caiu sozinho Osvaldo Se matou Se acabou Pode chamar a ambulância Chama o SAMU Se matou sozinho Sozinho Olha ali ó Acho que ele usou O freio da frente Caralho Osvaldo É foda mesmo Botox tava A velocidade elevada Pismo molhado Usou o freio da frente Foda Mas os caras Também parece que Começaram a dirigir Ontem, né Hã? Na chuva Dia de chuva Porra É foda também Não quer mais nada Faz um reality De namoro A gente já tem Um reality De namoro aqui O Gambitinder Nossa, Felipe Eu acelerizo a motorista Pra ir embora Novidão Se canga Ativizar o carro Como funciona o Gambitinder Eu escolho duas pessoas Aleatórias do chat Mando o nick delas Pro sussurro Uma de cada uma E elas obrigatoriamente Têm que começar a se falar E tentar desenvolver Um papo É O mais breve possível E depois voltar Para contar como foi Inclusive teve um Teve um casal Que deu certo, tá Eles coincidentemente Será que eles estão aí No chat, mano? Eles coincidentemente Eram da mesma cidade, gente Esse dia foi louco Vocês tem noção? Que a gente juntou Duas pessoas aleatórias E as pessoas Eram da mesma cidade? Eles saíram tudo Os caralhos Nossa, que isso Ô, louco Foi uma pessoa que não viu Não viu a moto Não viu a moto Como é que é aquela música? Nunca acho Oi, Gabiru Estou aqui Sou um dos meninos Do casal E sim Conversamos até hoje Ô, ô, ô Gunbeat 95 Se encostinado Ganbeat 90 E se encostinado Ganbeat 90 E se encostinado Estão vendo? Estão vendo? Eles existem Não, é... Foda, tá? Foda Eu tive que... Diretamente de Sorocaba Interior de SP Tá, porra Parar no meio da estrada Pra mostrar isso, velho Tem a porra de uma zebra É, no pasto, mano Que isso, velho Oi, meu chapa Gente, que isso? Bugou a Matrix? Que isso? Alguém tem que avisar os caras lá Tem que avisar os dev, mano Pra eles ajeitarem isso aí no próximo patch Caralho, isso, mano Acho que na próxima atualização Eles já ajeitam, chat Foi um problema Tem que ter uma zebra no pasto, velho Desce Densozinho, valeu pelos oito meses, mano Tamo junto, cara Clarice Linhas Obrigado pelo Prime também, Clarice Tamo junto Que que é isso aqui, mano? Meu Deus, é uma boneca Agora que eu percebi É uma boneca Demorei exatos três segundos Pra perceber que era uma boneca Alô, X-Racing Aqui em Navegantes Olha como é que os cachorrinhos ficam aí, ó Que fofinho Olha o dog Olha o dog Que vagabundo Nojento Olha o naipe desse parça, mano Olha esse atentadinho, mano Ele vive melhor que nós Vida de princesa Tá fraco ele, né? Tá fraco Caralho Tamo bem Dá pra ver bem Opa, plaquinha aí Tá em dia, né, mano? Que isso? X-Race Dá pra ver de... Sai do mei Tamo bem Dá pra ver bem Aqui X-Race, X-Race Dá pra ver de... Sai do mei Que isso, mano? Calma, véi Caralho, mano O cara tá estressado, né? Tá porra Que isso, mano? Tá doido, véi Bom, bom Bom Boa observação diária Bom vídeo Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano Bom vídeo Sai do mei